Acabaram 0x0 pela Série B ontem pela quinta rodada. Sampaio Correio e Bragantino em São Luís e Bahia e Náutico na Arena Fontenova. Não por falta de oportunidades. O Bahia de novo desperdiçou muitas chances e terminou a rodada fora do G4. O torcedor tricolor saiu da Fontenova reclamando. Autoriza o árbitro. Bola em jogo. Começam as emoções da quinta rodada da Série B. Bahia e Náutico. O toque para trás do Cajá sobrou na frente. Edgar Júnior saiu muito bem, Júlio César. Entrega para o Maílson que buscou a jogada nas costas da defesa. Bom passe para o Rony. Saiu na cara do goleiro. Bateu para fora. O Náutico perde uma ótima chance de gol. Puxou para o meio. Clareou para o chute. Mandou a direita do gol ali. Pegou no canto direito o goleiro Marcelo Lomba. 24 minutos e a bola cruzada para a área. E é um tapinha do Júlio César. Bola que vinha para o gol, né? Ameaçou o Cajá. Juninho! Espalma Júlio César. Vai atrás da bola outra vez o Júlio César. Bola do Jefferson. Toca no meio. Toca errado. Juninho arriscou o chute. Defendeu. Soltou o goleiro. Rafael Pereira! Chegou na hora certa para o time do Náutico. Tem a marcação do Joás. O toque para trás. No meio para o Juninho. Ele clareou. Ajeitou para a pancada! Júlio César manda para escanteio. Renato Cajá. Brocador. A bola sobrou para o Renato Cajá. Ele está livre. Driblou o goleiro. Tocou. Bateu na trave! A chance mais clara do time do Bahia. Autoriza o árbitro. A bola está rolando outra vez. Tinga. Mandou para a área. Luizinho ajeitou. Hernani! Hernani perdeu a chance. A primeira chance do segundo tempo. Olha o chute. Marcelo Lomba defendeu. Ficou para o Rafael Coelho. Mandou para o meio da área. Tinga! Mandou para fora. Renan Oliveira quase surpreendeu. O goleiro Marcelo Lomba. Tyberson. Protegeu. Tocou para o Rafael Coelho. A chance do Náutico. Rafael manda para fora. Zé Roberto recebe. Brocador está na área. Luizinho também. Chegou para o Luizinho. Pegou o Júlio César. Juninho. Juninho ou João Paulo? É Juninho. A cobrança do Juninho no travessão. Voltou o Luizinho. Perdeu o gol. Perdeu o gol, Luizinho. Termina o jogo. Aqui na Arena Fontenova, sob vaias. O técnico Doriva falou sobre as vaias da torcida ao final do jogo e não gostou muito da cobrança. A gente tem que ter paciência. A gente sabe que o torcedor fica impaciente por conta que o resultado não veio da maneira que nós planejamos. É natural. Mas o torcedor tem que nos apoiar. Esse é o papel dele. Se o torcedor vem para o estádio para criticar, ele não vai ajudar. Ele vai ajudar se ele apoiar a equipe, se ele apoiar os jogadores. O torcedor é paixão. Cada um tem a sua maneira de pensar e tem o seu direito de pensar, como eu tenho. Eu sou pago para tomar as decisões. Eu sou treinador e enquanto eu estiver à frente, eu vou fazer aquilo que eu acho coerente. Eu que treino jogadores. Eu que estou dia a dia com o jogador. O torcedor, ele acompanha pela imprensa. Eu que estou com o jogador. Eu que sei o jogador que está mais desgastado. O jogador que corre um risco. E hoje nós não podemos correr o risco de perder um jogador como o Cajá, como o Hernani. E nós seguramos o Hernani numa sequência de jogos, porque foi até arriscado para ele. Tem custo-benefício, tem um monte de coisa implicada nisso que o torcedor não pensa. Gustavo Castelucci chegando aqui no Jornal da Manhã. O negócio é sabatinar os jogadores. Pontaria o tempo todo nos treinamentos, não é, Gustavo? Faz tempo que a gente fala isso, não é, Tiago? Faz tempo. Bom dia para você. Bom dia a todos. Só uma discordância aí do Doriva. Eu acho que o torcedor, Doriva, tem todo o direito de criticar e de vaiar, sim. Principalmente ao fim da partida. Durante o jogo a gente viu, em alguns momentos, vaias pontuais, mas durante boa parte da partida, os quase 10 mil torcedores foram 8 mil e pouquinho, não é, Tiago? Isso. Então, 8 mil e pouquinho, 8.500 mais ou menos, me falha agora o número específico. Mas o torcedor apoia durante o jogo, não gostou do resultado, pagou ingresso para isso. Ele vai ao espetáculo, está no direito dele. Agora, o torcedor vaiou algumas substituições feitas pelo próprio Doriva, não discorda de algumas coisas. Acho que ele poderia ter dado um pouco mais de tempo ao Renato Cajá, mas também não posso crucificá-lo por isso, porque não sei as condições físicas do Renato Cajá. Quem sabe, como ele falou na coletiva, é justamente o Doriva. O que chamou a atenção, e os jogadores falaram sobre isso, e a gente tem imagens aí, foi a quantidade de gols perdidos e, principalmente, as oportunidades que tinham alguns atletas de servir os colegas. O Edgar Júnior aí poderia ter tocado para os jogadores que estavam aí no meio da área, me parece ali o Hernani e o Luizinho. Aí, o próprio Luizinho também, no rebote da falta do Juninho de cabeça. Gol vazio! Tinham três jogadores, Tiago, do lado dele. Ele podia parar, ajeitar de peito, podia dar de cabeça, mas ele pula e cabeceia para fora. Então, em alguns momentos, a individualidade foi muito maior do que a coletividade. Isso aí acaba atrapalhando. Vamos à classificação aqui da Série B do Campeonato Brasileiro. Vasco da Gama liderando, né? O Trimbala da Colina, aí, 13 pontos. Atlético Goianiense, 12. Brasil de Pelotas, muito bem nessa Série B, 10 pontos. E o Cristiúma, também, 10. O CRB tem 9. Luverdense, Bahia e Paraná, 8 pontos. O Bahia é o sétimo colocado. O Náutico tem 7. O Havaí, também, 7. O Paysandu, aqui, ó, próximo adversário do Bahia, na sexta-feira, tem 5 pontos e está ali, beirando a zona de rebaixamento. O Z4, a zona de rebaixamento, tem Bragantino, Tupi, Vila Nova e o Sampaio Corrêa. Muito bem, olha...